Olá, gente! O Levado a Série hoje tem dois convidados. Podem se apresentar, por favor. Oi, eu sou o Gabriel. Oi, eu sou o Kainé Revenal. Eles são do Media Center e a gente tá aqui pra falar sobre um seriado um pouco polêmico que chama Stranger Things. E aí, o que vocês têm pra falar? Tenho pra falar uma coisa, não é de seriado. Mas além da gente ser do Media Center, a gente também é do Galaxy Center. É verdade, são do Galaxy Center, sorry. O nosso programa é toda segunda-feira lá no YouTube, no canal São Judas Media Center. Exatamente. Imagina. Eu gosto muito dessa série, velho. É uma série que eu sou completamente apaixonado. Da primeira temporada, eu fui pego de surpresa. Quando eu comecei a assistir a série, eu falei, beleza, eu acho que eu preciso terminar isso agora. Eu terminei tudo em um dia só. Uma madrugada, né? Um dia. Um dia. Foi o dia inteiro assistindo. Quando eu vi o Stranger Things, eu tinha visto num anúncio no Twitter. Era um teaser, meio assim, suspense. E eu tinha achado que ia ser uma série de terror. Tinha saído já, lançou, né? E um amigo meu, numa chamada do Skype, tinha falado que a série era muito legal, tal, o ambiente, tal. Falou sobre tudo. E aí, duas semanas depois, mais ou menos, de lançamento, eu assisti. Então, eu não peguei ela logo de início. É, assistiu quando lançou. É, não. Eu assisti bem depois. E terminei ela em um dia. Eu assisti a madrugada todinha. Ela é muito boa. Ela é muito boa pra você maratonar e pegar e, tipo, ir direto, assim. Ela é muito boa mesmo. Ah, eu sou muito suspeita, porque eu só fui assistir quando eu tava fazendo a TCC mesmo. E a gente tinha que fazer uma fanfic. E aí, a gente pegou a primeira cena do primeiro episódio. Quando o Will, ele vai pra casa, só que ele cai de bicicleta e... Acho que é o Demogorgon que pega ele. Que pega ele, sim. E aí, eu sei que, tipo, eu tive que ver essa cena, acho que umas 15 vezes. Aí, eu falei, mano, deixa eu assistir essa... Porque aí, eu consigo. E eu fui assistindo, peguei um amorzinho muito grande pela série. No começo, assim, no primeiro episódio, eu achava que a Eleven era o Demogorgon mesmo. Por conta até do encontro deles, assim, tipo... Não é um mundo invertido. Eles não apareceram juntos até o último episódio, né? Exato. Aí, você pensa, pô, será que talvez ela seja o Demogorgon? Ela vira o Demogorgon? Uma coisa assim, né? Foi até o último ou penúltimo? Na hora da piscina. Ela entra na piscina lá na escola, que eles fazem com sal e tal. E aí, ela encontra o Will e fala, tá tudo bem? É, aí, eu acho que ela encontra no Upside Down mesmo, né? Mas é o penúltimo ou o último episódio? Acho que é o penúltimo, é. Penúltimo. Ah, só dando uma alerta, tem spoilers, muitos spoilers. Então, se você não assistiu nem a primeira, nem a segunda temporada... Sério, assiste o vídeo. Assiste pra depois ouvir. É, exatamente. Levado à série. Eu só quero falar uma coisa aqui, que o Dustin é o melhor personagem de todos, tá? Então, é isso. O Dustin é maravilhoso. Eu sou muito apaixonado por ele. Tipo, ele é muito amorzinho. Fora que ele conta que ele tem uma doença, né? E aí, tipo, eu sei que é muito difícil de falar a doença que ele tem. Não sei se... Eu não sei qual é. Eu não sei o nome, mas... É que não cresce os dentes, né? É do dente, é. Se bem que na segunda temporada ele já tá com os dentes, né? Ele tá com o dentinho mais bonitinho. É, é. Na primeira ele tá parecendo aquele cara lá. Aquele chefe de cozinha. Quem? Esse seu nome é brasileiro. Jacquin. Não, Jacquin não é brasileiro. É francês. É, tem o Fogaça. Não, enfim, a gente vai entrar em prova de comida. É, vai entrar no Masterchef. Enfim, continuando. Ah, se for eu falar de comida também, meu Deus, o seriado é bem rico em comida, né? É o Waffles. Eu sou muito... Ah, não é o cara? Não, a Eleven. Ah, o Waffles é real. Ela só come o Waffles. Verdade, verdade. Muito bom. É um ícone, virou um ícone, né? Sim. O Waffles. Ai, gente, mas... Eu não sei se vocês já comeram. Eu acho muito bom. Já. Já comi uma vez, eu acho. Muito bom. É bom, é bom. O que eu não gosto, tipo, eu acho meio pesado o bullying que fizeram com o Dust. Na primeira temporada a gente viu um certo bullying. Sim, é muito pesado. Eu fiquei com receio, olha aqui e olha ali. Fiquei meio, tipo, coitado. Ah, tipo, eu acho muito mancada. Meio coitado. Mas mostra, tipo, bem a realidade do americano, que ele sofre bullying por qualquer coisa. Sim, sim. Aí eu tenho que acordar uma coisa. O Mike tem cara de sapo mesmo. Tem. Tadinho. Não, mas ele é mó estilo. Para, ele é mó estilo. Porque ele só é uma cara de sapo. Aí ele fica, tipo, uma cara de sapo mesmo. Tadinho. Coitado da criança. Aí, voltando, a gente precisa contextualizar a história. Porque ela se passa, tipo, nos anos 80. E, né, nos anos 80 a gente sabe que teve a Guerra Fria dos Estados Unidos contra a Rússia. Eu não sei se era, tipo, ainda União Soviética. É, era. Era União Soviética. Sim, sim, era. Era União Soviética. Anos 80 ainda era. Ah, então. O Muro de Berlim foi em 86, né? 89. Foi mudar, acho que foi mudar nos anos 90 para a Rússia. Eu não sei se também vocês sabem que, tipo, o seriado não era para chamar Stranger Things. Era para chamar Montauk. Ah, sim. Por causa do nome da cidade, né? O nome da cidade. Montauk é o nome da cidade que os americanos, eles faziam experimento mesmo com pessoas para ver se eles... Elas desenvolviam a telepatia, né? Para espionar a Rússia. Para espionar a Rússia. E é, portanto, que, tipo, acho que é no primeiro ou no segundo episódio que aparece a Eleven falando com o Russo. Sim. Então, essa é a referência. E aí, tipo, no Maps mesmo, se você for procurar a cidade de Montauk e tudo mais, você não acessa. Porque, tipo, é do Governance. É mesmo? Eu não sabia. Tipo, a área 51, tá ligado? É tipo, a área 51. Nossa. Tem toda uma história da parada de um projeto do governo que era, chamava o MKUltra. O MKUltra eu conheço. É, então, eles faziam experimentos com crianças, tá ligado? E a série foi totalmente baseada nisso, tipo, com experimentos, com cientistas e tudo mais. Se você for ligar uma coisa com outra, se você colocar um ponto do lado do outro, você vê que é bem semelhante e tal, né? Tem algumas mudanças, óbvio, porque eles têm que fazer a série. Mas é uma parada que se você colocar uma do lado da outra, você fala, caramba, é isso. Com certeza é isso. É, mas essa série acabou se chamando bagulhos sinistros, né? Bagulhos sinistros. Bagulhos sinistros. Que eu acho, o pai da Eleven era o presidente do... Ele não era, não é que ele era o pai da Eleven. A Eleven nasceu de uma paciente, na real. Isso. Ela nasceu de uma paciente. Mas ele... É que ela vê a figura dele como uma figura paterna. Eu não sei se necessariamente ele é o pai dela. Mas na segunda temporada, quando a Eleven vai atrás e tal. A Eleven não, o Hope e a Joyce. Quando eles vão atrás. A irmã da paciente que teve a Eleven fala. Sim. Que foi ele que fez, não foi? Que acabou criando a Eleven. Então, ele criou a Eleven dentro do laboratório. Só que ela nasceu de uma paciente, que já estava dentro do laboratório. Eu não sei se ele foi... A paciente já foi grávida. Eu não sei se ela foi grávida. A paciente estava grávida. Ela estava grávida. Porque, tipo, foi na segunda temporada até que só aparece ela entrando no hospital em trabalho de parto. E aí tinha depois duas crianças, que era a Eleven e a número oito. Que é a irmã da Eleven. Inclusive, eu não acho que é, tipo, tão necessário, assim, essa parte de levar a Eleven para um outro lugar, né? Para a cidade e desenvolver. Tudo bem, a gente viu que ela conheceu a suposta irmã dela e tal. Só que, tipo, eles ficam muito tempo presos naquela parada de uma side story, assim, sabe? Eles fazem uma side story que, tipo, leva muito tempo para desenvolver a Eleven, que eu nem acho que desenvolve. E acho que eles ficam dando mais uma compaixão com a Eleven, né? É, então, sim, sim. Entre irmãs. É porque, tipo assim, na primeira temporada, a Eleven foi... Ela não... A gente não vamos colocar, sei lá, ela como foco principal e tal. É lógico, ela é um dos personagens principais. Só que eles viram que teve tanto sucesso na primeira temporada que eles falaram, beleza, a gente precisa estender muito tempo de tela. Dar mais foco para ela. É, fazer ela falar, né? Porque na primeira temporada ela mal fala. Sim. Então, a gente precisa fazer uma história para ela, assim, sabe? Desenvolver ela bem. Mas eu não acho que foi tão bem roteirizada. Uma coisa que a gente tem que concordar aqui é que a primeira temporada é melhor que a segunda. Nossa, totalmente. É, a primeira foi. Ela aprende por conta do jogo que é referência, que é o D&D. Pra quem não sabe, é Demons and Dragons, né? É, não, é Dungeons and Dragons. É um RPG famoso, antigo. E, né, que ainda, tipo, volta a ser popular, voltou a ser popular. Acho que muita coisa dos anos 80 voltou a se popularizar por conta da série. Sim, sim. As músicas, principalmente, nossa. Nossa, The Clash, tipo, meu, a trilha sonora dessa série é, tipo, maravilhosa. As vestimentas também da época. Sim, as vestimentas. Nossa, totalmente. Também a gente pode citar que tem referências ao Goonies e ET. Você vê que a série, né, a Tubarão, né, aquela cena da Barbie na piscina, quando pinga uma gota de sangue na piscina, né, e o Demogorgon puxa ela. Você vê que é uma referência clara, quase uma refilmagem do Tubarão ali, só que com o Demogorgon e a Barbie, tá ligado? E eles colocaram muito essas referências na série, pra construir a série, né, a gente percebe que eles não simplesmente jogam as referências, né, eles criam toda uma história em volta com essas referências dos anos 80, e eu acho que isso ajudou a conquistar o pessoal mais velho a assistir essa série. Na primeira temporada, né? Sim. E o pessoal que é mais novo, que não necessariamente tem essas referências, né, por exemplo, eu tenho essas referências desses filmes, então a gente percebe e tal, o Digun, o GT e mais, mas tem muita gente que não tem, mesmo assim, gostou da série, tá ligado? Porque tem todo um aspecto legal, divertido e tal. É, na segunda eles não precisaram fazer tanto disso, porque já tava entregue aos anos 80, né? Sim. E o pessoal já sabia onde se ambientava e tal. É, entre a terceira temporada, você falou sobre a Barbie, tem um humor que talvez ela vai voltar, né? Eu não quero. Não sei como. Gente, é muito esquivito. Eu achei ela também um pouco meio morta. É, ela é morta na série. Literalmente, porque ela morreu. Ela não fez fazer nada. Assim, ela tem uma trama com a Nancy, e aí a gente pode falar que a Nancy troca a Barbie com o Steve, porque ele tem uma construção das duas serem melhores amigas e tudo mais, e aí ela conhece o Steve, e aí a Barbie vai ficando de lado, vai ficando de lado e morre. E aí, tipo, a comunidade de Stranger Things fica tipo, meu Deus, alguém salva a Barbie, tá? Eu acho que é desnecessário voltar, sabe? Se você citar ela e falar e tudo mais, é uma coisa, tipo, acho que é válido. Mantém a personagem viva. Ah, eu sei. Sim. Citações mantêm a personagem viva. Citação, tudo bem. Agora, vou fazer ela voltar de algum jeito. É forçado. A não ser que seja de flashback, alguma coisa relacionada a flashback, que não seja algo forçado, né? Que no roteiro seja muito bem amarrado, como a primeira temporada é muito bem amarrada. É, tudo bem, ok. Mas se eles inventarem que ela tá viva, ou inventarem de trazer ela como vilã, alguma coisa assim, sei lá, né? Ah, não, alguma coisa, tipo, do novo monstro que tem, tipo, algum... É, não, nada a ver. E vai estragar e vai estragar, tipo, bonito, assim, sabe? Porque, assim, a primeira temporada é uma temporada muito amarrada. Ela tem um começo, meio e fim, sabe? Eu acho que ela se sustentaria tranquilamente com uma temporada só, uma série de uma temporada só. Só que é claro que ela deixa um pequeno gancho pra segunda, né? Porque todo mundo fica se perguntando, meu Deus, o que aconteceu com a Eleven? Ela morreu. E o Demar Gorgon morreu de verdade e tal, o que aconteceu. E sem contar com o Will, que também, tipo, ele cospe o negócio. Mas me refresquem aqui, como que a Eleven volta mesmo na segunda temporada? Ela sai de um... da parede da escola, velho. É verdade. Então, mas o que levou ela voltar? Ela voltou pelo mundo invertido. O que aconteceu naquela hora foi que ela voltou pro mundo invertido. Sim. E aí ela tava no Upside Down da escola e ela simplesmente abriu um... Você vai achar uma brecha. É, uma brecha na parede. Ah, não, lembrei sim, lembrei da cena. Então, foi isso. E a gente, tipo, a gente percebe que, né, que a primeira é muito bem abarrada, que nem eu falei. E a segunda nem tanto, né? A segunda, ela tem algumas pontas ali. A gente vê que deixa a parada que mostra a irmã da Eleven e tal. Mas a gente tem que concordar que a primeira é muito mais amarrada. E a segunda, a gente... Que assim, a segunda... Eles viram que fez um sucesso gigante. Criou uma fanbase gigante e... Basicamente, eles falaram, beleza, a gente tem que fazer uma segunda, sabe? Eu acho que já iria ter, mas, enfim, eles falaram, beleza, a gente tem que criar... Os irmãos Duff, né? Duffer. Duffer. Duffer é cerveja doce. É, do Simpsons, sim. É... Eu, assim, na primeira temporada, não apoiava Nancy e o Steve. Até na segunda, depois, eu comecei a apoiar. É porque, mano, a transição de personagem com o Steve... O Steve começa o primeiro... O primeiro... A primeira temporada como um otário que zoa os personagens principais, né? O Lucas, o Mike... Os nerds da escola. É, e, tipo, a gente fala, não, não faz isso. Eles são tão legais, tá ligado? Eu quero andar com eles, sabe? Tipo, eu quero andar com eles. Quero jogar Day Day com eles, velho. Mas, tipo, o Steve, na primeira temporada, ele passa uma transição de um personagem... Tosco. De ser bullying, né? Tosco. Babaca. Babaca. E no final mesmo da primeira temporada, você vê que ele tá mudando por causa da Nancy. É, ele teve um crescimento muito grande. Sim. Acho que é mais por causa da Nancy. Tipo, a Nancy também, ela, por ser muito certinha, e ela começa a ser mais errada, assim. Sim, sim. E aí, ela vai... É, o Steve vai ter nessa transição, até que na segunda temporada ele vira um nice guy da Galete. É, porque ele começa a ajudar o Dustin, né? Com as meninas. Tem a melhor dupla da história, que é o Steve e o Dustin, velho. É a melhor dupla ever, tá ligado? Aquela cena deles andando nos trilhos e falando, ah, o que você passa no cabelo e tal? Pra ficar da... Assim, ele fala, vou te contar um segredo que eu nunca contei pra ninguém. É, é muito bonitinha essa cena. Depois ele passa no cabelo dele. Porque ele é um conselho pra ir pro baile, né? Sim, pra ir pro baile pra... Pra pegar as garotinhas, né? É verdade. Muito legal, sério, a melhor dupla ever. É Faberge. Quê? É Faberge Organics. Usa o shampoo e o condicionador com o cabelo úmido, não molhado, ouviu? É só o úmido. Úmido. E quatro borrifadas no spray Farra Fawcett. Spray Farra Fawcett? É, Farra Fawcett. E se contar pra alguém que eu te disse isso, vai comer capim pela raiz, Henderson, entendeu? Tá bom. O Steve, ele passa por essa transição, porque ele é o otário da parada, né? O babaca. Você tá no... O cara legal. E depois no final, você vai ver, tipo, ele tá girando um taco de beisebol cheio de prego pra matar o Demogorgon, assim, sabe? É, tá. Ajudando a Nancy... E o Jonathan. E o Jonathan. Nancy! As luzes! Ele tá aqui. O que que tá aqui? Cadê? Cadê o quê? Peraí, toma cuidado com isso. Cadê? Eu não sei. Eu não tô vendo. Cadê o quê? Oi! Será que alguém... E aí, na segunda temporada, ele faz totalmente essa transição e vira totalmente um nice guy, que... A galera começa a gostar muito dele, sabe? Ele vira um trio, né? A Joyce, o Jonathan... É, ele vira a... A Nancy, o Jonathan e o Steve. Ele vira a famosa babá das crianças, né? É, e o Jonathan também teve um crescimento muito grande, porque ele começa com um cara todo, tipo, retraído, que não conversa com ninguém, que é um esquividão. É, é social, é. É. E aí, tipo, depois ele até fica com a Nancy, eu fiquei, tipo, meu Deus, que bonitinho, continua junto. É verdade, né? É super bonitinho. Uma temporada rolou desse cara, né? Sim, sim. Muito. Ah, eu... Finalmente. Finalmente, é. Eu tipo muito. Um personagem que eu não queria que tivesse morrido era o Bobby. Ah, o Bobby, pô. Nossa, foi uma perda muito grande. Assim, a tristeza foi que ele foi colocado na série pra morrer. A gente já... Você percebeu que ele ia morrer já, sabe? Ele foi um herói, né? Ali na cena que ele morre, ele foi um herói. Foi? Então, eles quiseram colocar ele pra morrer mesmo como herói, sabe? Você percebe que ele entrou no roteiro pra morrer como herói. Pra ajudar a galera, né? Ele tenta muito ajudar o Will, né? Sim. Que tá meio que em depressão. Ele vê o mundo invertido. É, então, tipo, o Will tá totalmente possuído pelo Shadow Monster, assim, sabe? Tipo, na primeira temporada, você pensa que ele tá de boa até que ele vomita a larva, né? Sim. E aí, ele vira o Demo... Como que é aquele que o... Que o... Eles chamam? É... Demadog? Como que é aquele... Você tem um nome pra... Ah, eu lembro do termo, mas... Sim, é Demondog. Demondog, um negócio assim. E, tipo, eles fazem isso, né? Você fica com um ar de interrogação, até que o Will, na segunda temporada, ele é totalmente possuído pelo Shadow Monster, né? Você pensa na primeira temporada que é só o Demogorgon, mas aí mostra que é um negócio muito maior do Shadow Monster e tal. É, dá uma aflição ver, saber que o Will tá se queimando por conta, né? Tipo, ele tem que se queimar pra ferir o... Sim, ele tem que se machucar, né? Pro monstro sentir também, né? Também, é. Exato. E... A referência também que a gente tem, tipo, de primeira e segunda temporada foi porque na primeira eram as luzes de Natal. Sim. E na segunda, ele desenhando também. É uma parada que é muito boa na primeira temporada, que é essa parada que virou um ícone da cultura pop. Exato. Que é as luzes na parede, com o alfabeto, né? E quando o Will chega perto das luzes, as luzes se acendem. E isso é muito legal, tipo, foi uma sacada da série totalmente absurda e que eu gostei bastante. Eu não gostei tanto do desenho na segunda temporada porque eu acho que eles sentaram e falaram assim, ah, eu acho que a gente tem que recriar a mesma coisa. E não rola, tudo que você faz de novo, fica forçado. Fica forçado. Ah, eles poderiam ter feito de outro jeito, que nem, tipo, ah, é o campo aqui, 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 então, tipo, pega o mapa, sabe? Eles quiseram criar aquela mesma loucura da primeira temporada. Na primeira temporada, a Joyce ficou louca com as luzes. Na segunda, ela fica louca com a papelada. Tanto que na primeira, quem pega ela com as luzes é o Hope. E quem pega ela na segunda com a papelada é o Bob. É. Né? Depois, mais tarde, ele também acaba sendo o Hope. O Hope chega lá também e vê a papelada e eles acabam entendendo que já tá acontecendo outra coisa estranha. Sim. Mas se você for comparar a cena, o enredo foi igual. Foi. Né? A Joyce tem que ser taxada de louca novamente e flagrarem ela daquela maneira. É uma coisa que eu acho muito legal da primeira temporada é deles desenvolvendo essa loucura, entre aspas, da Joyce. Porque você vê que a cidade inteira, ninguém acredita nela, porque ela tá, tipo, enlouquecendo. Tá ligado? Ela tá comprando telefone atrás de telefone, tirando dinheiro do nada pra... Só pra explicar também que, tipo, ela só é taxada de louca porque encontraram o corpo de uma criança que, na verdade, não era. Era um boneco cheio de algodão dentro. E aí, tipo, realmente... Foi o laboratório que fez esse corpo pra galera acreditar que ele morreu de verdade e parar de procurar ele, né? Exatamente. Pra ninguém achar nada no... Porque, tipo, eles vasculharam tudo, menos o laboratório. Então eles falaram, a gente precisa dar uma desculpa porque senão eles vão querer entrar no laboratório. Com certeza. Então eles dariam a sua desculpa do corpo e aí a Joyce fala, não, não é ele. Quem foi encontrado não foi o meu filho, não é o Will. Joyce. Não, você não entende. Eu falei com ele meia hora atrás. Ele estava, ele estava aqui. Ele estava falando através disso. Falando? Aham. Piscando uma vez pra sim, duas pra não. E... E aí, aí, eu fiz isso pra ele poder falar comigo. Porque ele estava escondido. Dessa coisa. A coisa que saiu daquela parede e te perseguiu. Quem que descobre que não... É o Hope. Foi o Hope. Aí ele entra. Porque ele bota a mão, tipo, dele e ele afunda o negócio. Aí ele fala, não, velho. Aí depois ele abre e vê que é algodão. É que fica teclando na cabeça dele, né? O caso da Joyce. Ele fica, será que mesmo que ela tá louca? Será que... É porque ninguém acredita nela. Ninguém acredita nela. Não, eu vou começar a acreditar e depois ele fala, acho que pro Jonathan. Ah, não. Então, até o Jonathan tá... É, ele fala pro Jonathan pra investigar. Até o Jonathan tá com o pé atrás. Fala, não, ele morreu, mãe. Aceita. Tipo, você tá dando uma de louca e... Tipo, aceita que ele morreu. Porque eles brigam no meio da rua. Sim, simplesmente, tipo, acredita, sabe? E ele fala, não. Foi o final da primeira ou da segunda temporada que o Hope entra no carro dos agentes? Foi, acho que na segunda. É, eu não lembro disso. Dos agentes, eu acho que é na segunda temporada. Porque até na primeira, é só os agentes, tipo, perseguindo mesmo. Que é a hora que eles encontram. É, na segunda eles... Na primeira, o Hope fica sabendo o que acontece dentro do laboratório. Aí ele faz um trato com o laboratório pra ele não falar. E na segunda ele tem acesso ali a algumas, né, a entrar no laboratório, algumas partes do laboratório. Ele ajuda um cientista, né, até. Um cientista ajuda eles e acaba morrendo. Sim, sim. É uma coisa que eu acho que, tipo, se você for parapolhar na segunda temporada, não tem vilão. Não. Qual que é o vilão da segunda temporada? É o Shadow Monsters, mas, tipo, ele não é... Ele não aparece, assim... O governo não é o vilão, né? Não, porque na primeira temporada é do Demogorgon. As crianças estavam correndo do Demogorgon. E na segunda você não tem o vilão, tipo... É, eles transformaram... Aí eles transformaram, sei lá, o Steve num nice guy. Aí eles... Ó, vamos, tipo, criar uma linha de raciocínio aqui. Na primeira temporada, o bad guy é o Steve. E a criança estranha do rolê é a Eleven. Sim. E aí a Eleven vira alguém que sabe falar, que, tipo, fica toda estilosa e tal. O Steve vira o nice guy. E aí na segunda temporada eles colocam a Max como a estranha do rolê. E o Billy como o bad boy do rolê. É, o nome do bad boy do... Sim. Mas isso porque ele sofre uma pressão tremenda com o pai. Com o pai, é. Porque, tipo, o pai bate nele. É. Nossa, oprime total ele. Dá muita dó dele nessa temporada. E a gente começa a entender por que que ele age de tal forma dentro da... Sim, tem até a parada da Eleven ter ciúmes do Mike, da Max, né? Sim, nossa. Que fica uma parada meio que, tipo, você fala, não, eles só são amigos. E, tipo, a Eleven, não, ela tá dando em cima dele. Porque, né, o Mike cria um laço muito forte com a Eleven na primeira temporada. Na segunda, ele se desenvolve só no final, né? No baile de primavera. É, o primeiro episódio da segunda já se chama Mad Max. Sim. Que é a introdução dos dois personagens. É porque eles chamam ela de Mad Max, né? Sim, por causa do recorde que ela faz no fliperama, não? Sim, sim. É porque o apelido que ela coloca no fliperama é Mad Max. E a galera fica, nossa, quem é esse cara, Mad Max? E aí, tipo, eles vão ver uma menina da mesma idade deles. Isso é muito legal. Ah, deve ser a aluna nova? É a própria. É toda a sua. Opa, espera aí. Não vai se safar tão fácil. Vem pra cá. Não seja tão tímida. Dustin, tambores. Turma, deem as boas-vindas para ela que veio da ensolarada Califórnia, a nova passageira na nossa viagem da curiosidade Maxine. É Max. O quê? Ninguém me chama de Maxine. É Max. Ah, é Max. Bem-vinda a bordo, Max. Ah, e o legal é que, assim, o tempo todo tem um querendo incluir a Mad, só que, tipo, os outros não deixa que é uma menina. O Mike, acho que é o Mike que tá querendo... O Mike, ele não gosta da Mad. Ele não gosta, é o Lucas, né? É o Lucas e o Dustin. O Lucas e o Dustin que é, e tipo, o Mike não, para, que isso. Não, ela não vai entrar no nosso grupo e tal. Porque ele sente que é uma substituição da Eleven e ele não quer substituir de jeito nenhum. Sim, ele fica... Outra briga, né? É, ele fica tentando entrar em contato com a Eleven pelo WalkTalk, né? Sim. Ele falou a Saidel nos primeiros episódios, ele fica... Você vê que ele sente falta dela, né? Sim, ele não desmonta o quartinho que ele tinha feito. O quartinho, sim. Você vê que tem uma ligação muito forte entre os dois. E aí, no baile de primavera, ele simplesmente se beija no final, que... É super bonitinho. Putz, demais. E o mais legal, tipo, é da... A Mad com o Lucas, que é um relacionamento interracial, que era uma coisa muito... Muito difícil da época, né? Muito difícil. Foi engraçado que foi a primeira vez que a atriz, né? Que faz a Max, beijou alguém na vida. É, mas bonitinho. Tipo, eles chegaram... Ela contou uma vez, ela tipo, fala... Ah, eles chegaram em mim e falou, então, você vai ter que beijar o Lucas. Ela, tipo, quê? Eu nunca beijei ninguém. Ela ficou super nervosa e tal. O pai dela tava na gravação, né? O Lucas também, sim. Eles ficaram super nervosos e tudo mais. E aí, sobra o Dustin, né, mano? No baile de primavera, velho. Você fica, tipo, mano, muito triste, velho. Ele fica com a irmã do... Fica com a Nancy. Fica com a Nancy. Que ele tinha um crush na Nancy, tipo, desde a primeira temporada, assim, cara. Se você quer pizza, ela vai e fecha a porta na cara dele. Ele fica, tipo, tanto bom, né? É, ele com aquele sorrisinho dele. Ele fala, se você quer um pedaço de pizza. Tipo, você fica mó triste, mano. E sem contar que, tipo, também, essa coisa da Nancy ficar, entre aspas, né, com o Dustin mostra que, tipo, ela realmente gosta dele. Tem um carinho por ele. Sempre foi, tipo, o escolhido preferido. É, isso pode ser desenvolvido na terceira temporada, né? A gente pode ver... Tem muitos caminhos que a terceira temporada pode ir. Ela não tá mais com o Steven, né? Não, né? Ela terminou. Ela terminou. Ela pegou o Jonathan, depois terminou lá com o jornalista, né? Na casa do jornalista. É, outro cara que a gente esqueceu de falar foi justamente o jornalista que ajuda a disseminar. Sim, ele ajuda muito. É, ele ajuda muito. É verdade. Porque eles vão... A Nancy e o Jonathan vão pra dentro do laboratório. Vêm as coisas que acontecem lá dentro. E todo mundo começa a pensar que eles são loucos. É, então... E aí eles falam, então, se vocês trazerem alguma prova pra mim, eu dou um jeito de vazar isso. Porque tudo era conspiração, né? É, exatamente. E eles falam, se vocês conseguirem um áudio, né? Deles falando sobre isso, eu consigo vazar pra vocês. É. Outra coisa que eu gostei foi uma, assim, compaixão entre pai e filho. Né? Pai e filha. Que foi o Hope com Eleven. Ele pegou muito esse sentimento, né? De pai. Ele lembra muito... Na primeira temporada, quando a Joy está tentando acordar o Will, ele lembra, né? Mostra como a filha dele morreu, que foi de câncer. É. E nisso ele trata a Eleven como... Passa a tratar a Eleven como filha na segunda temporada, né? E tem aquela parada da fitinha na mão. A fitinha, é. É, super bonitinho. Era do cabelo da filha do Hope e ele começa a usar na mão e depois ele dá pra Eleven. É. Sim. Isso é muito legal também, né? É... Tem toda a parte da Eleven se desenvolvendo como um adolescente, né? Ela era totalmente antissocial e em questão de um ano ela aprende a falar e tipo... Só que o Hope mantém ela trancada dentro de casa porque ele tem medo do que possa acontecer. Do governo. É, do governo. Vem atrás dela. Saber que ela tá viva. E aí ele mantém ela lá dentro e isso se mostra muito difícil, até porque ela quebra tudo. Tipo, joga tudo pro alto e fica com pistola. Ela quer porque quer sair. E aí depois ela consegue fugir, conhecer a irmã dela, enfim, né? Toda essa side trama que a gente vê. Side story. Outra coisa que eu vi foi uma referência ao It. A coisa... O Bob, quando ele tá aconselhando o Will, ele fala que superou os medos dele. E o medo dele era um palhaço que ele via toda noite. E a cidade que ele cita é a cidade do It. Pode crer, né? O Pennywise, né? Se passa no mesmo ano, né? Eu já contei pra você do Sr. Baldo? Quem? O Sr. Baldo? É. Eu era um pouco mais novo que você. Esperando na fila da Roda Gigante numa feira no condado de Rome. De repente, senti uma luva branca, gorda, batendo no meu ombro. Daí eu o virei e era ele. O Sr. Baldo. É? Oi, rapaz. Você quer um balão? Vai lá, ri. É engraçado. Não teve graça nenhuma. Eu te garanto. Ele não saía da minha cabeça. Toda noite, ele aparecia nos meus sonhos. E toda noite, quando ele aparecia, eu fugia. Eu fiquei tão mal que eu fazia a minha mãe ficar no quarto comigo até eu dormir toda noite. Foi só uma referência. Ele conseguiu fugir. Mas é... É uma puta referência, né? É uma referência muito grande, porque teve um relançamento, né? Ele conseguiu fugir do Pennywise e morreu pro Demon Dog lá, velho. Que é pior ainda, né? Que triste, mano. Que triste. Não, tava na cara, muito na cara que ele ia morrer. Você fala, não, amor. Ô, Bob, não morre não. Eu gosto de você. Nossa, dá muita dó. Eu chorei, eu confesso. A terceira temporada tá prevista pra? Não. Pro ano que vem. É o ano que vem, mas não. Não tem data. Falaram que vai ser na mesma época, entre julho a outubro. Eu acho que é outubro, né? Por ali. O começo de outubro deve ser, provavelmente. Como que o conto tá chegando? Provavelmente vai ter alguma novidade relacionada à série lá. Ah, tomara. Sim, sim, tomara. E tem, assim, a galera cria muita teoria também em volta de Stranger Things, né? A gente viu na primeira temporada algumas teorias muito loucas. Tipo, da Eleven ser o Demogorgon, dela se transformar no Demogorgon e tal. E na segunda temporada a gente viu que não tem muita relação, né? Porque, né, mostra o Hope deixando os waffles, né? Na floresta, no final da primeira temporada e tal. E depois você vê que some. Você fala, hum, será que ela tá... Que ela tá viva e tal. E aí, né, deixa um ar, assim, né? E a gente descobre que ela tá viva e que ela não é o Demogorgon, que ela não vai virar o Demogorgon, né? Sim. É possível a teoria de que o mundo inverso é um mundo futurista. Um mundo pós-apocalíptico. Eu conheço essa. Pós-apocalíptico. É, quando se torna o mundo invertido, quando eles mostram, mostram... O estilo do carro é diferente. Tem certos easter eggs que você vê, tipo... Não é da época dos anos 80, e sim, tipo... De uma época 2000. Ah, eu já vi isso aí. Eu já vi isso aí. E aí, é por isso que eles falam, tipo, exatamente... Ah, é o mundo futurista. Se eu não me engano, tinha um balde radioativo no meio. Isso. Na primeira temporada, quando eles saíram até a casa, que mostra lá que tá o Jonathan, a Nancy e o Steve na casa. E enquanto a Joyce e o Hope estão no mundo invertidos, na hora que eles vão passar pela casa, do lado tem uns baldes com um logo de radiação, sabe? Exato. A gente já pensou se eles revelam que o Upside Down é, tipo, o futuro, tá ligado? Que, na realidade, eles entram num vox temporal e saem no futuro. Ah, isso é legal. A nova espécie, tá ligado, da Terra. Sim, e aí criaram os demogorgons e tal, tipo, os monstros, por causa da radiação e tal. Vai virar, tipo, totalmente hora de aventura, tá ligado? Um rio quântico, tá ligado? Exatamente. E, inclusive, tipo, voltando bem lá no começo que a gente falou, tipo... Que o governo fechou uma parte da cidade de Montalque. Ali, tipo, perto do... Acho que é mar ali ainda. Existem animais realmente muito estranhos. Eles têm uma forma humana, mas eles também têm a forma de um bicho. Caramba, mano. É muito esquisito, porque... Nossa, eu vou sair daqui e vou pesquisar muito. Tipo, onde era pra ser pata, tipo, você vê dedos humanos com unha e tudo mais. Nossa, que loucura. Que cresce, tipo... Só que elas crescem... Elas não curvam. Credo. Elas, tipo, crescem reto. Reto. É muito esquisito. Credo. E, tipo, a face, ela lembra muito de um ornitorrinco, pelo menos. Eu lembrei a hora que eu vi. Então, é muito deformado e eles estão ali, tipo, dentro da água, só que mortos. Pensando bem, eles não são, tipo, pra ficar dentro de água. Eles não podem tocar na água. Na água. A água é o... É o ponto fraco, a criptonita. É a criptonita. É. É uma coisa muito louca pra se pensar. E gancho pra terceira temporada que a gente pode pensar. Porque, tipo assim, a gente viu que o Shadow Monster é uma parada muito maior do que ela aparenta ser, sabe? Espero que na terceira temporada ele seja um vilão e seja um vilão decente, sabe? Que ele realmente dê medo na galera. Que seja uma história muito boa, melhor amarrada do que a segunda temporada. Ah, eu acho que na terceira temporada pode ser que a Mad, ela tenha algum poder sobrenatural que ainda não foi descoberto. Seria legal se ela fosse uma irmã. Tem algo previsto pra terceira temporada que o vilão ainda continua sendo o mundo invertido? Relacionado com o mundo invertido? Eu acho que a história gira em torno disso. Não tem como ele fugir muito disso. Teria. Teria. Teria se os agentes voltassem a perseguir e tal. Eu acho que eles já passaram nessa página. Eu acho que eles teriam que trabalhar em volta do Shadow Monster, do Upside Down mesmo, assim, sabe? De eles desenvolverem um pouco mais isso. Eu acho que eles vão focar ainda mais na irmã da Eleven. Porque se eles introduziram ela, eles vão falar dela na terceira temporada muito provavelmente. Saber que tem pessoas com outros poderes, né? Sim, eles colocaram isso pra gente saber que tem outras crianças, outras pessoas. E eu acho que isso pode ser melhor desenvolvido na terceira temporada. Eu espero que com um roteiro muito melhor, velho. Eu acho que se apareceu, a irmã dela pode voltar, tipo, meio que arrependida do que ela faz. E se tornando uma pessoa boa pra usar os poderes em prol de uma coisa boa, sabe? Sim. Então, eu acho que ela pode ter essa evolução boa também. Eu quero muito que a Joyce e o Hopper, eles fiquem de casalzinho. Porque no final da segunda temporada, eles de casal, eu fiquei, tipo, mano, vocês dão muito certo. É, era tipo na primeira temporada, a Nancy e o Jonathan, né? A galera clamava pros dois ficar junto, e na segunda temporada, eles falaram, tá bom, vai, fica, vocês dois aí. Acho que na terceira vai ser isso com o Hopper e com a Joyce. Ah, tá lá, né? Pelo amor de Deus. É. Bom, a gente se encerra por aqui. Muito obrigado aí pelo convite. E foi um prazer ter participado do podcast de hoje. É, exatamente. Também agradeço aí pelo convite. Muito legal participar, falar nessas séries que a gente gosta tanto. E eu vou convidar vocês que estão escutando pra assistir o Galaxy Center, tanto o nosso programa, que sai segunda-feira, né? Fala sobre o mundo geek e muito mais. Tanto quarta-feira também, né? Podcast. E o do Marcos também na sexta-feira, né? Que também é um programa bem bacana. É, tava pra sair, não sei quando sai o podcast. Não sei se vai sair na mesma época. Enfim, a gente fez um vídeo sobre dublagem. E lá a gente cita a boa parte do elenco que dublou o Stranger Things. Sim, exatamente. Isso é muito legal. E não esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais, no Facebook. E no Instagram. E no Instagram, que o Facebook é Media Center. No Insta é... São Judas Media Center. É isso aí, gente. Muito obrigada por ouvir, pela sua atenção. Fui! Tchau, 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 tchau.